O motor tá solto cara, ele vai voar assim mesmo, isso que é tara! Aeee continua! Voo bonito em, e o motor tá solto! E parece que é bravo! O motor tá só no magnético? Só no magnético! Ah cara, tá aí! Ou então tem algum esquema que eu não sei! É! Olha! Olha! Faz de novo, bem na minha cabeça agora! Não sei não! Não, mas olha só a antena outra! Também! É que eu tô com o receptor dele! Haha, talvez seria isso! É, o receptor tá comigo, por isso que ele tá com o outro! Então é que bala! Pra quem voa? Veneroso pra mim! Olha que bonito! Olha! Esse pouso cara em câmera lenta é show de bola hein! É que a gente diminuiu a filmagem só pra fazer o podre! Não, ficou legal pra caramba esse podre! Opa! Incrível! Fui dar uma pulsadinha! Dar uma pulsadinha né! Os termos que ele usa são incríveis!